Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quase tá tudo bem também, né amor? Graças a Deus, boa noite gente! Galera, e hoje começa esse vídeo, né? Sábado de carnaval praticamente A gente estamos aqui em casa De boas, né? É, hoje a Lu vai comer o que a médica recomendou pra ela É sim! Cuscuz, leite, batata, ovos, né amor? Vamos fazer uma chartzinha também na brasa Então, hoje a Lu venceu um pouco de água, deve ter que ter outro, amor? Pô gente, realmente gente, é enjoo, enjoo Aí entrei, liguei pra ela hoje, né? Aí ela passou o medicamento pra mim Aí, a Lu, mandou comprar, né amor? Foi, aqui não tinha não Foi, aqui na rainha não tinha, eu fiquei trazendo bom conselho A cidade, né? Inclusive, meia hora, os dias juntos eu vou ter que tomar de novo, amor Daqui a pouco eu já tomo, né? Aí, a médica que passou ia ficar melhor, né? Não, esteve bem melhor já Almocei bem, é engraçado eu não Não, como se de, enjoei de novo, né? É Aí, gente, não sei se não, agora a noite a gente tem que comer O pão, bolacha, vai desse tipo Vamos comer uma comida reforçada, né amor? É, sim Eu resolvi fazer aqui hoje, o jantar é de soar Já que você ficar enjoado, o jantar é comigo hoje É sim Já gosto de cozinhar, né? Prontar assim, eu vou ajudar também Uma lenha aqui, uma assim, eu fujo, né? Mostra aí o esquema, como é E o esquema é bruto Deixa eu deixar a cola daqui e botar só depois Na verdade, ó Coloca aqui Por baixo, né? Um copo descartável aqui, gente E o segredo tá aí agora Um copo descartável com Óleo E o papel de dinheiro Coloca aí por baixo A gente vai fazendo uma Tipo uma casinha aqui em cima Caramba, mano Não faço vergonha não na hora do vídeo Dá certo, não é? Toda vez dá certo Todo dia dá certo Vem a hora de filmar Coloca nessas casquinhas também aqui por trás Essa casquinha, a casquinha do canzense Nunca vi tão boa de fogo Rapidão aqui, vira Uma chama, né, amor? Carnaval, gente É de vocês já começaram Tudo aqui começa hoje, né? Já começaram aí blocos hoje, né, amor? Uhum A gente acha que não vai nem hoje, né? Vamos ficar em casa Amanhã já tem Vai sair um bloco amanhã, né? Isso O bloco familiar, que é uns parentes da gente, amigo Dudinha, vamos sair amanhã Agora é só tocar fuga ali E esperar a chama subir E eu já coloco essa sacola aqui em cima Coloca aqui dentro pra fazer fogo, né? Uhum A Lu prefere mais fazer com sacola É, eu acho que sacola também O Vó também fazia Eu fazia garrafas de água sanitária Ela pegava, abria E deixava só aquela celebinha E cada vez ela usava a mão pra fazer fogo E era? Era É bem inflamável também Não, já que eu não gosto ainda Com essas garrafas de água sanitária Essas outras coisas eu não gosto mais Não, eu vou fazer isso antigamente Antigamente, né? Hoje em dia não Com o casco de laranja, ela acende o fogo Chega a subir aquele cheirinho bom Pera Deixar Deixar Passar Antigamente não tem esse negócio de De bueira Sim, minha mãe falou também Falou em laranja Agora eu lembrei Se eu tivesse tido mais enjoo É Tem que chupar baixo de laranja E enxerar a casquinha da laranja É muito bom Tem laranja aí? Acabou, não foi? Acabou O que tem muito é manga É, manga tem demais E tu me enjoo essa manga, né? Não Nenhuma fruta, amor Graças a Deus, eu tô comendo muita fruta, gente Maçã, banana Manga Vamos pegar nosso segredinho, tá? Daqui a pouco a gente volta com vocês Olha, o resultado do fogo Será que pegou? Uhum Aqui já tem o vasilha com água Vamos cozinhar a batata doce, né amor? Aê E volta um pouquinho assim no começo, gente Mas depois ele É porque tá muito na frente, né? A chama Aí depois ela acompanha, ó Tá voltando, né? É porque tá muito com chama, amor Ó, tá vendo? O que a gente já vai levando, ó Do nada ele Pega o caminho dele, né? E aqui, ó A batata já tá lavada Só que você não vai aqui agora Essa vai caber não Tem que cortar Ele é fácil Corta aí Tá aí, amor Eita, amor Agora tá afirmaçando É no começo da hora assim É, eu também Já melhorou, mas Poxa, não afaga aqui, amor Aqui, amor Fiz onde ele tá, amor Ah Você me explicou E tal Ó Batatinha doce E aí, gote, gente É bom que já fica agora E já fica todo café da manhã É E o que sobra, gente Não se perde não, viu Vai pros Os potinhos, né, amor Sim Os potinhos, pros cachorros Nós gostamos muito disso aqui Com ovo frito Com o molho de carne, né É Já tanto A tampa tá aí A tampa tá aí, né Bacil, ó Pra lá ver Essa é a medida Uhum Pronto Então já vamos Molhar fuba Fubá, né Conhecido Conheço por fuba, amor Mas eu já tava aprendendo a falar fuba Com o fugazinho Com o fuba Aqui a gente conhece como fuba Todo mundo chama fuba Eu conheço por fuba, né Mas eu tô pegando, gente E o costume dele Chamar de fuba Mas é fubá Eu conheço por fubá, né É Eu queria fazer Um bobo de fubá, né Um bobo de você Depois eles trocam, né Trocam coringa Aí eu gosto de amar A gente tá aqui todinha Depois dá um Sozinho aqui, ó Pra não ficar úmida, né Isso E essa aqui Já vai pra aqui Vou molhar ela de um pouco O sal tá aqui também, viu Já pegou o sal? Deixa eu botar o sal aqui Deixa eu botar o sal aqui Deixa eu botar o sal aqui Esperar descansar um pouquinho E esperar descansar um pouquinho Que ela cresce E o cuscuz fica bem mais fofinho Né, amor? Uhum Fica bem fofinho Você e você? Você acha que o cuscuz mais sequinho É o dele mais fofo, né? Pra mim, tanto faz Fica uma delícia De todo jeito Põe de prato Cobre aqui um pouquinho, né Isso Deixa aí Daqui a pouco a gente volta Ó, gente Já colocamos aqui Como que já der Já viram aí no vídeo A batata Já com as fervendo, ó Aqui foi Água do cuscuz Já vai aquecendo, amor Uhum E aqui atrás Tá o leite, ó Tudinho Já que vi ele hoje de manhã Não é mais O pão aqui, ó Olha aqui Por cima aqui, ó Vai as três bocas, gente Eita Tá vendo? Uhum Um instante Faz a comida toda minha aqui Assim Aí eu comprei O jabal Chá Gorda Tá vendo? Uma delícia, viu? Vamos Vou repartir ela aqui agora Pra gente Tá assando ela na brasa Pra comer, né Que é uma coisa Que abre o apetite Pra esse aqui também, amor É E mais, né Agora esquentou o fogo, viu, amor? Eita Isso de bem, foi? Foi Foi Uma manta completa Olha Eita Fazer o seguinte Vou botar pra trás Pra trás, né Vou botar aqui as bocas Troquei aqui O cuscuz de boca A batata pra trás A chá já tá aqui Daquele jeito, ó Agora vamos colocar o cuscuz, ó Agora ele já descansou Pra montar, tá vendo? Uhum Eu gosto de ir fazendo assim, ó Soltando ele aos poucos Deixa ele ficar bem soltinho, tá vendo? Ele faz só assim, ó Não é lapida com o cuscuz, gente A gente que pega faz assim, ó Ah, fica até rir o cuscuz Só assim Joga só a tampinha em cima Fica com joia E a boca tá pronto Olha O leite tá fervendo agora É de super amor Comer e derramar? É sim Aí aqui, gente Então, olha Comprei esse negócio assim na cidade Pra colocar em cima, né amor? Uhum Ó Pra não melar A Cerâmica Cheirou, né amor? Aí aqui a gente já Tampa O cuscuz Tem que já Já tá cozinhado Aí só fica nas brasinhas, né? Só fica nas brasinhas Já passar a charme, né? É sim Tá só aqui Só esperando É o bom Um celebro pra você já assim Assar a charme na brasa Aí você jogando na água E aí já tá assando Sai o sal Vai sair o sal, né? Olha esse cuscuz Bem amarelinho Aqui, ó Desmanchando A batata já tá boa? Oi? A batata já tá boa A batata já tá boa A batata já tá boa No caso do tráfico na chalejeira É pra passar Da ferinha de baixo? Isso Passa um pouquinho lá, amor Que eu acho que eu não quero não Uhum Um pezinho de pilão Vou pegar a tampinha Ah, a tampinha tá aqui A chaleirinha é guerreira, viu? É, viu? Faz muito tempo que eu tenho ela Desde que eu moro no meu conselho Tá vendo, né, amor? E gente também Uhum Só que eu já levo umas quedas Pra pegar pra mim tudo já Mas é muito boa Vou comprar outra, é? Mas é boa deixar ela assim Pra fogar no lenha, né? É, só ela pra fogar no lenha, né? Inclusive a gente ganhou uma cafeteirazinha Foi de fazer café Foi de testar Fazer um café pra vocês E aí, gente? Daqui a pouco a gente volta Ó Agora Vou fazer aqui o café Hum A gente tem aqui um cafezinho de pilão, né, amor? Isso, nossa vizinha Sandra deu, não foi? Sandra do canal Sandra Gomes, gente Vocês vão dar uma passadinha Vocês não conhecem com a novela, né? Isso, não, gente Ela posta vídeo todos os dias, viu? Isso aí Ô, amor, esse café é bem forte Como é que tu faz? Eu boto uma colher? Cadê? Deixa eu ver o tanto de... Água? É Bote uma colherzinha rasa E um pouquinho E um pouquinho Ao menos assim, né? Isso Vou dar um pouquinho Tá bom Só um pouquinho Vai ficar mais forte É, você vai tomar, né? Eu acho que eu não quero Só só um pouquinho com leite O leite tá aqui, ó, gente Olha a mata Inclusive esse leite foi ela que deu também Foi ela que deu também, gente Aí, Sandra tá parado demais, viu, gente? Leite bem forte São vizinha de boa demais Gente, boa demais, gente Eles... Foi uma vaca deles que pariu, não foi? Foi Do marido dela Inclusive, essa vaca É uma história bem longa, gente Essa vaca aí Há um tempo ela saiu do cercado E o morar que eu vou conseguir Em 2019 Ou 2018 Uma coisa assim Aí já tinha dado por perdida aqui O vizinho Ela saiu do cercado E pegou a chata subindo, né? Aham Aí eu ia pra vão conselho Vou vir, não sei No carro da linha Aí até a motores Dispia Algum perigo Uma vaca dessa parede O vizinho é nascido Nesse tempo Quando ela saiu do cercado Ela tava mojada Era uma ovelha pra parede A primeira cria dela Aí Ela sumiu no mundo Eles não acharam Mas ela tá por cinco dias Tinha dada por perdida já A vaca Aí eu Passei aqui na cria civilina Aí contei pra ela Ela me contou a história No caso, né? Aí eu comecei a vaca Aí falou Depois eu acho que eu vi Uma vaca dessa lá Perto da pista Aqui nos testes Foi quase Por lá Aquela subiu aqui No passeio de mata Entrou Outra estrada Chegou lá Perto da pista Não dá a gente Direto, né? É isso Aí resultado Ela veio dizer a eles Que eles foram lá procurar Aí o rapaz achou O rapaz que eu passei Ele tinha pegado ela na pista Ela tava com o bezerrinho Saber de quem era Sem ferro, sem nada Aí pegou e botou No cercado dele Aí chegou lá e entregou Aí achou A vaca o bezerrinho já Aí sem nascido, né? Teve a surpresa, né? Teve a sorte de De achar, né? Porque é difícil assim Quando se soma Eita, é verdade Por aqui, pessoal O café tá pronto aqui agora Né? Tá vendo? Não faltou um Depois eu vou te pegar a outra, viu? Uhum Vai colocar aí Faltou pegar um Só foi Pra me dar os quatro, não, amor? Não, só foram os três São quatro, né? São oito, no caso Dois quilos, não foi? E a batata também já tá cozinhada Então Vou tirar aqui e escorrer Eu tenho que pegar o outro aí Pra gente colocar eles Ficar as quatro canelinhas aí Olha aí, gente Tudo prontinho já aqui Agora só falta achar, né amor? Isso aí Eu ia fritar a louca Mas ainda existiu, não foi? Uhum Não ia ter tanta coisa Vou colocar aqui a grelha agora Agora é só esperar Ó, gente Finalizamos aqui O nosso jantar de hoje Tampar aqui o fogo agora, né? Acho que o pessoal pergunta Pra que vocês usam esse alicate? Tá aí, gente Pra que a gente usa Às vezes a outra tá aqui Em cima do fogão Pra tampar, gente Tá aqui as bocas Ficou muito Muito quente, né? A gente não tem apoio Com outra coisa pra pegar, né? Aqui, ó Maravilha Olha a shark aí Ela queimou um pouquinho A gordura aqui, ó Minha besteira, viu? Tá sequinha pra um Essa gordura Pra quem gosta Pronto, é uma das gorduras Que eu gosto De shark Assim, bem frita Bem assadinha No óleo eu não gosto, não Ai, pelo menos Isso aqui tá bom, né, amor? Isso aqui é a semanha Cadivou, né? Uhum Bom, esse eu vou cortar todos Porque se a pessoa for É Deixar pra amanhã, né? Uhum Aí já pode só esquentar Vou pegar só a gordura dele Dá que sobra Só que não deu pra certeza Que eu vou comprar Ah, com certeza, amor Vamos botar um prato aqui A gente volta pra mostrar o prato Pronto, né? Então, pessoal Esse que é o nosso jantar Aqui de sábado, né, amor? Isso, gente Tudo bonzinho, né? Olha que maravilha Vou pegar aqui o dedinho Mostra aqui de perto Olha, gente Quem comeria aí Um pratinho desse, hein? É, se eu mostrar mesmo Eu não coloquei o leite, não, gente Depois eu como Depois eu como a batata com o leite Ela gosta de comer seco Assim com as coisas Eu gosto de ser Eu não gosto, não Eu gosto bem molhado com leite Então, gente É isso aí, viu? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo, né, amor? Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, gente